Tem 23 processos 48.500, 52.42.2015 e 70. Requerimento administrativo interposto pela CELG Distribuição S.A. com vistas à repactuação da dívida de energia de Itaipu perante as Centrais Elétricas Brasileiras S.A. Diretor relator, doutor André Pepton, informe que há pedido de sustentação oral. A energia produzida pela usina de Itaipu é dividida em partes iguais entre a República Federativa do Brasil e a do Paraguai. É reconhecido a cada um dos países o direito de vender a energia que não seja utilizada para seu consumo. E no Brasil, as Centrais Elétricas Brasileiras S.A., Eletrobras, administra a conta de comercialização de energia de Itaipu, conta Itaipu, conforme regulamenta o Decreto 4550 de 2002. A conta de Itaipu é fiscalizada por esta agência, pela ANEL, e seu resultado, que é apurado anualmente, se negativo, é incorporado pela agência no cálculo da tarifa do ano subsequente e rateado entre os consumidores do submercado Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Se o resultado for positivo, é destinado aos consumidores do Sistema Interligado Nacional, incluindo aí os consumidores do submercado Nordeste e do submercado Norte também, integrantes da classe residencial e rural, com consumo mensal inferior a 350 MWh, mediante crédito de bônus na conta de energia, isso tudo consoante às regras vigentes. O que eu quero deixar claro com a apresentação desse parágrafo, é que quem paga a conta de Itaipu, quando há déficit, são os consumidores, todos os consumidores, independente do nível de consumo, do submercado Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E quando a conta apresenta saldo positivo, quem se beneficia desse saldo, são todos os consumidores do Brasil, e aí sim, com restrição de consumo, aqueles da classe residencial e rural, com consumo inferior a 350 KWh. Então vocês podem perceber que o universo de pagantes e de beneficiários, conforme a política pública emanada do Congresso Nacional, ele não é o mesmo, ou seja, o universo é distinto, é uma política redistributiva. Em 26 de junho de 2012, a Celg e a Eletrobras, Eletrobras aqui com a postura de gestora da conta Itaipu, celebraram um termo de conficção e repactuação de dívida, de repasse de Itaipu, de 2008 a 2012, mantendo o saldo devedor em dólar de 364 milhões de dólares, aproximadamente, que acrescido das penalidades moratórias, totalizou na data, 26 de junho de 2012, e 450 milhões de dólares, aproximadamente. Isso foi estabelecido no contrato ESF 3002, barra 2012. E havia cláusula nesse contrato, que a sua cláusula quarta, definiu que, sobre o saldo devedor, incidiriam juros remuneratórios de 1% ao mês. Seguindo, em 2015, a partir de resolução do Conselho Nacional de Desestatização, a resolução do CND nº 5, de 5 de maio, e também do Decreto 8449, de 13 de maio de 2015, a Celg foi incluída no Programa Nacional de Desestatização, e o Ministério de Minas e Energia foi designado responsável pela execução e pelo acompanhamento do processo de desestatização da empresa. E o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, ficou responsável por contratar os serviços e prover o apoio técnico necessário à execução da desestatização da CelgD. E aí, senhores diretores, de modo a viabilizar a prorrogação da concessão, bem como a posterior desestatização da CelgD, para que se possam realizar os investimentos necessários e se garantir adequada prestação de serviço, foi incluída no projeto de conversão de lei da medida provisória, que tramitava no Congresso Nacional de número 677, de 22 de junho de 2015, emenda pelo relator, que incluiu os parágrafos 10 e 11 no artigo 6 da Lei 9491, de 97. E o que diz os parágrafos 10 e 11 do artigo 6 da Lei 9491? Primeiro que fica esta agência, a ANEL, autorizada a anuir com a repactuação que venha a gerar benefícios potenciais à prestação de serviço público de distribuição de energia de dívidas setoriais e moedas estrangeiras das empresas incluídas no PND, para que essa dívida fosse convertida em moeda nacional com remuneração mensal pela SELIC e prazo máximo de 120 meses, considerando o período de carência e de amortização. E o parágrafo 11 contém a seguinte disposição, que será considerado como data base da repactuação de que trata o parágrafo 10, o primeiro dia útil do ano em que se deu a inclusão da empresa no PND. E a emenda, senhores diretores, foi fundamentada pelo relator da matéria com o seguinte argumento, e aqui eu reproduzo a justificativa da emenda. Como emenda de relator, submeto aperfeiçoamento que permitirá a retomada de investimento em empresas que vierem a ser transferida à iniciativa privada, especialmente à SELG distribuição. Com a repactuação da dívida, a empresa poderá ter novamente capacidade de realizar os investimentos necessários em sua área de atuação. Vejam que a emenda, ela apresenta a justificativa e pontualmente expressa à distribuidora a SELG-D, que foi a razão de ser da inclusão desse comando legislativo. Posteriormente, foi sancionada a Lei nº 13.182, de 3 de novembro de 2015, resultado da conversão em lei da medida provisória 677 de 2015. E por considerar a alteração legislativa, a SELG-D, por intermédio de carta de número 1804, de 2015, de 9 de novembro, apresentou pedido de anuência prévia para repactuar com a Eletrobras a dívida em moeda estrangeira constituída com aquele contrato que mencionamos, o 3.002, barra 2012, relativo à comercialização da energia de Itaipu. E da carta 1804 da SELG, de 2015, transcreve-se o seguinte excerto. E aqui é o pleito da SELG que apresenta as condições de acordo com, então, a recém-lançada lei. Ou seja, face ao exposto, a SELG vem requerer perante a ANEL anuência para aditar com a Eletrobras o contrato 3002 e seus aditivos nas seguintes condições. Que a SELG e a Eletrobras aditam o contrato e seus aditivos, convertendo o saldo devedor para reais na data de 2 de janeiro de 2015, adotando-se o câmbio de 2,6929 e a taxa SELIC para a cobrança de juros, retroagindo seus efeitos para a data de 2 de janeiro de 2015, conforme prevê a medida provisória e, posteriormente, a sua conversão em lei. Que o montante a ser aditivado, obedecido a essas condições, em reais, atinge o valor de 900 milhões. Na data base de outubro de 2015, calculado com base nos critérios então apresentados na lei. E que a diferença mensal entre os valores dos... Sim, isso é conversão. É depois a SELG pleiteia, que é a diferença mensal entre os valores do encargo e o principal efetivamente pagos pela SELG em 2015, e os valores que deveriam ter sido pagos diante da aplicação da sua correção pela SELIC, a partir de 2 de janeiro de 2015 até 30 de outubro de 2015, que dá o montante de aproximadamente 40 milhões de reais. Conforme é demonstrado, seja compensado e que o prazo total de 120 meses seja sim praticado, ou seja, 24 meses de carência e 96 meses para o pagamento principal da dívida. Que a taxa de juros é a SELIC e será adotado o sistema de amortização constante, o sistema SAC, é o pleito da SELG. E da mesma maneira, pela carta 4718, de 16 de novembro, a gestora da conta de Itaipu, a Eletrobras, também solicitou a prévia anuência da ANEL, a repactuação pretendida pela SELG. E aqui eu transcrevo o trecho da Eletrobras, que assim diz, pelo exposto a Eletrobras na condição de gestora do fundo, requer prévia anuência da ANEL para aditamento do contrato 3.002, 2012, seus aditivos solicitados pela SELG, conforme, ou seja, nos termos do parágrafo 10 e 11 do artigo 6º da lei 9491, datada de 9 de setembro de 97. E lei que altera, então, a 13.182, que traz os novos comandos. E diante do pedido de anuência prévia, feito pela SELG e feito pela gestora do fundo, a SFF, pelo memorando 722 de novembro de 2015, consultou a Procuradoria Federal da ANEL quanto à interpretação a ser dada ao comando da lei 13.182. E aqui a gente destaca a consulta da Superintendência de Fiscalização Financeira da ANEL, que assim diz, o entendimento da SFF é que a alteração na Lei 94.91.97 não determina a anuência ao pacto, apenas faculta essa possibilidade. E ainda, por se tratar de contrato entre parte relacionada, com base na portaria 1047.2008, a SFF deve analisar a operação e se pronunciar sobre sua viabilidade, no que tange principalmente à conversão da dívida em dólar para reais, o que poderia desequilibrar o fundo do repasso da energia de Itaipu, já que ele é gerido em moeda estrangeira, e acarretar, inclusive, prejuízo aos consumidores. Antes mesmo da emissão, então, do parecer solicitado, a SFF, por meio do ofício 682, de 23 de novembro de 2015, entendeu por bem decidir quanto ao pedido de anuência prévia, nos seguintes termos. Então, diz a SFF, ocorre que, no caso, ora discutido, o pedido versa acerca de tentativa de anular os efeitos advindos de um ato jurídico perfeito, praticado de forma legítima, porém com impactos atuais prejudiciais diversos aos pretendidos pela concessionária. Esta superintendência, ou seja, a SFF, assim como já se pronunciou anteriormente, não entende como viável essa operação de repactuação, no que tange principalmente a conversão da dívida de dólares americanos para reais, o que poderia desequilibrar o fundo de repasso da energia de Itaipu, já que ele é gerido na moeda estrangeira, e acarretar, inclusive, prejuízo ao consumidor. E conclui a SFF, diante do exposto, a SFF entende que a operação pleiteada não poderá ser realizada com vistas ao aditamento. Porém, a SELG, isso gera e dá um aconselhamento para a SELG, ou seja, que a SELG poderá adotar providências no sentido de contrair empréstimos no mercado nacional e quitar suas obrigações pendentes com a Eletrobras. Na sequência, senhores diretores, a Procuradoria Federal da ANEL, pelo parecer 742, de 24 de novembro, opinou no sentido de que a alteração legislativa não determina a anuência obrigatória de determinadas repactuações de dívidas contraídas em moedas estrangeiras, devendo à fiscalização da ANEL realizar sua análise caso a caso com base em sua expertise sobre o tema. E destaca que a anuência poderia ser concedida caso a operação venha a gerar benefícios potenciais, que inclusive é o termo da lei, benefícios potenciais, ao serviço de distribuição de energia elétrica como um todo, não apenas sobre a óptica da distribuidora envolvida. Inconformada com a decisão contida no ofício 682 da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, a SELG, por entender que esse representava um caráter decisório, interpôs recurso administrativo. E, paralelamente, a concessionária, por meio de carta de número 1885, de 27 de novembro, informou ao Ministério de Minas e Energia o indeferimento de seu pleito pela Superintendência de Econômica e Financeira da ANEL. A SELG informou ainda sobre os esforços realizados pelo Governo Federal e pelo Governo do Estado de Goiás para sanear financeiramente a concessionária, a fim de permitir a melhora nos indicadores de qualidade e, consequentemente, prestação adequada do serviço público de energia elétrica em sua área de concessão. E, para permitir a aquisição do controle pela Eletrobras, historia a SELG, diante de seu grave quadro de endevidamento de aproximadamente 6 bilhões de reais, o Estado de Goiás aportou 5,4 bilhões na empresa. E, posteriormente, em 16 de agosto de 2014, foi então assinada a promessa de compra e venda pela Eletrobras e pela SELG, PAR, que é a controladora, oportunidade em que se previu, então, a alienação futura do controle societário a terceiros. A terceiros, no caso, a Eletrobras. O tema foi objeto de exame, então, pela Assessoria Econômica do Ministério de Minas e Energia, que, pela nota técnica 125, de 1º de dezembro, que analisou a onerosidade da dívida em moeda estrangeira relativa à comercialização da energia de Taipu no contrato 3002, de 2012, e manifestou o entendimento técnico no sentido de que a operação pretendia era razoável e geraria benefícios potenciais à prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica sob responsabilidade da SELG. E, por constatar a divergência de entendimento jurídico e técnico, a Assessoria Econômica do Ministério apontou a existência do parecer jurídico da Procuradoria da ANEL, parecer de nº 742, e solicitou, então, a manifestação jurídica daquele órgão do Ministério. E a consultoria jurídica do Ministério emitiu, então, o parecer 647, de 1º de dezembro, no qual discordou da fundamentação contida no parecer do ANEL, em dois pontos. Primeiro, entendeu que não haveria discricionariedade da agência quanto à possibilidade ou não de autorizar a conversão da dívida em dólares para a moeda nacional, pois, na medida em que a lei expressamente autoriza a conversão e diz como, trata-se-ia, então, nesse aspecto de ato vinculado e não discricionário. E o segundo ponto de divergência é que, quanto à necessidade de se demonstrar que a operação geraria benefícios potenciais ao serviço de distribuição de energia elétrica como um todo, bastando a existência de benefícios potenciais ao serviço de distribuição prestado pela distribuidora envolvida na repactuação, ou seja, o benefício teria que ser caracterizado naquela distribuidora em que ia se beneficiar da repactuação e não em todas as distribuidoras como um todo. E aqui eu reproduzo no voto a fundamentação técnica do Ministério de Minas e Energia, da Procuradoria. observa, senhores diretores, que também, a pedido da assessoria econômica do Ministério, a Secretaria do Tesouro Nacional também analisou o assunto e emitiu a nota técnica 40 de 3 de dezembro de 2015, na qual concluiu que a repactuação da dívida seria importante para a preservação das condições necessárias à conclusão do processo de privatização da SELG, reconhecidamente essencial para a adequação do serviço público, do serviço de distribuição de energia elétrica para os consumidores da SELG. E, ademais, o Tesouro Nacional pontuou o quê? E eu vou ler os dois parágrafos. Que o contrato atual, ou seja, aquele 3002-2012, representa ônus financeiro para a SELG bastante superior aos patamares observados no mercado financeiro, pois, com correções, no período de julho de 12 a maio de 15, alcançou-se um percentual de 34% de juros e de 57,3% de variação cambial, versus a uma variação da SELIC, que é o que a NEL reconhece na tarifa da companhia, de 30,4%, conforme nota técnica 125 da assessoria econômica do Ministério. E salienta ainda o Tesouro Nacional que, durante o período em que a SELG ficou inadimplente com a conta de comercialização de Itaipu, que foi compreendida entre 30 de novembro de 2008 a 29 de junho de 2012, as parcelas de fevereiro e março foram pagas tempestivamente, a de 2012, foram, então, os consumidores e as demais distribuidoras que honraram essa inadimplência da SELG, de acordo com as leis e normas que regem o setor. E, a esse respeito, pondera o Tesouro Nacional. Menciona-se que, quando os consumidores das demais distribuidoras de energia pagaram por essa energia, a taxa média de câmbio no período foi de 1,83 reais por dólar. E, por outro lado, diante da repactuação que está em análise, autorizada pela medida provisória 677, que foi convertida na lei 13182, significará, para o caso da SELG, uma conversão de dívidas em reais a uma taxa média de 2,69 reais por dólar. Ou seja, os consumidores de Itaipu da conta de comercialização seriam compensados pela quitação da dívida da SELG a uma taxa de câmbio ainda superior àquela utilizada anteriormente. Fecha aspas é o que diz a nota técnica da Secretaria do Tesouro Nacional. E, por meio de carta de 7 de dezembro, protocolada em 11 de dezembro, a Eletromrise informou que a SELG requerera a suspensão de parcelas com vencimentos de 30 de novembro de 2015 e 30 de dezembro de 2015, ou seja, a parcela corrente da conta de Itaipu, até que essa agência então definisse, analisasse essa questão da repactuação. Isso tudo por considerar a difícil situação econômica e financeira apresentada pela SELG, a Eletrobras solicitou então a anuência prévia para atender ao pleito da distribuidora. Caracterizada a divergência de interpretação da lei entre a Procuradoria Federal da ANEL, órgão de execução da Procuradoria Geral Federal e a consultoria jurídica do Ministério de Minas e Energia vinculada à Procuradoria da União, o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia por meio do ofício 293 de 9 de dezembro solicitou a manifestação da Advocacia Geral da União e por meio de petição de 14 de dezembro a SELG apresentou a nota técnica número 1 de 14 de dezembro de 2015 com o objetivo de pontuar os benefícios potenciais da prestação do serviço público de distribuição de energia na área de concessão da SELG para subsidiar a análise da SFF. Então voltando à consulta para dirimir o conflito de parecer a Procuradoria Geral Federal então emitiu o parecer 40 de 17 de dezembro de 2015 no qual se manifestou em tese quanto à interpretação do parágrafo 10 do artigo 6 da lei 9491 incluído pela lei 13282 de 2015 constata-se que o parecer aprovado pelo Procurador Geral Federal foi acolhido por despacho pelo advogado Geral da União o ministro Adams tornando então vinculante o seu conteúdo para todos os órgãos que integram a Advocacia Pública Federal a administração seria pautada se fosse acolhida pela Presidente da República por intermédio do memorando 770 de 2015 a SFF então questionou a Procuradoria a possibilidade de interpor recurso administrativo contra o ofício pois a SELG interpôs um recurso contra o ofício da SFF que tinha caráter decisório argumentou que no entendimento da Superintendência não haveria possibilidade de recurso uma vez que não houve decisão por meio de despacho no entanto dado ao conteúdo do documento entende-se necessário promover a avaliação da pretensão do agente que após análise dos argumentos recursais informou que o benefício alegado no caso da caso a operação seja reperfilada não será o mesmo para os demais consumidores do país que honraram com os compromissos da que a SELG deixou de cumprir assim senhores diretores por meio de memorando 771 a SFF por considerar o pedido de anuência prévia para suspender pagamentos apresentados pela Eletrobras na carta 4986 ou seja os pagamentos do corrente de novembro de dezembro de 2015 entendeu que isso caracterizaria pedido de efeito suspensivo em recurso administrativo e encaminhou o pleito ao gabinete do diretor-geral a Eletrobras em 17 de dezembro novamente por carta de número 5143 por observar o conteúdo da nota técnica 525 da assessoria econômica do ministério por observar o conteúdo da nota técnica 40 da Secretaria do Tesouro Nacional por observar a nota técnica número 1 2015 da SELG que aponta os benefícios para sua concessão e por observar o parecer 40 da Advocacia Geral da União que dirimiu a controvérsia entre a Procuradoria do Ministério e a Procuradoria da ANEL reiterou o pedido de anuência prévia para aditamento do contrato 3002-2012 e de seus aditivos em 18 de janeiro na primeira sessão de distribuição de processo do ano de 2016 o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria e em resposta a consulta formulada pela SFF à Procuradoria da ANEL a Procuradoria da ANEL então em janeiro de 2016 emitiu o parecer número 20 no qual analisou juridicamente os atos processuais praticados e concluiu que a SFF ao usar o ofício 682 praticou sim ato administrativo com nítido caráter decisório e portanto sem observância das competências legais atribuídas à diretoria da ANEL bem como pela eficácia vinculante do parecer 40 da Advocacia Geral da União de 2015 e pela aplicação e substituição ao parecer 742 naquilo que lhe fosse contrário tendo em vista que o parecer 40 foi acolhido pelo advogado geral da União e então pauta toda a Advocacia Federal A SFF então após todos esses documentos em 19 de janeiro emitiu a nota técnica número 10 onde analisou o pedido de anuência prévia à repactuação da dívida de Itaipu apresentado pela SELB e pela Eletrobras é o relato dos fatos então existem dois pedidos de sustentação oral inicio convidando o doutor Simval Gama diretor-presidente da SELB Distribuição SA na sequência será convidado na sequência será convidado o doutor João Fábio Silva da Fontour representante dos sindicatos dos trabalhadores nas indústrias urbanas do estado de Goiás formando que cada parte tem até 10 minutos para fazer a sustentação oral Senhores diretores e demais integrantes da ANEL meus respeitosos cumprimentos gostaria de iniciar minha sustentação com um breve histórico nesse aspecto rememoro inicialmente que no início dessa década a empresa encontrava-se em situação de desequilíbrio econômico-financeiro associado a elevadíssimo endividamento passando por consequência a conviver com a crise de liquidez decorrente de dificuldades de contrair empréstimos no mercado com risco de desabastecimento em sua área de concessão a inadimplência com obrigações intrasetoriais impôs a aplicação pela ANEL da impossibilidade de revisão exceto a extraordinária de reajuste de seus níveis de tarifas assim como de recebimento de recursos provenientes de RGR CDE e CCC com isso a CEUID conviveu com o congelamento tarifário por seis anos o que fez com que sua concessão ficasse em situação difícil a situação era tão preocupante que o endividamento chegou a 6,1 bilhões de reais a empresa chegou num córner financeiro para recrudecer essa situação em 2010 foi iniciado um processo que poderia levar a caducidade da CELG em razão do exposto o estado de Goiás teve a iniciativa de buscar um entendimento com o governo federal no sentido de formular um plano de resgate da companhia a convergência de interesses levou a quem 12 de 11 de 2011 fosse celebrado o contrato de interesse entre as partes no referido protocolo de intenções foram alencados uma série de ações que as partes deveriam levar entre elas para resumir e nós ganharmos tempo estava uma que devia nós procurarmos um sócio estratégico para transferir o controle da empresa em 21 de 12 de 2011 foi predicada uma lei estadual que iniciou o processo em 5 de 13 de 2012 foi assinado a lei federal que deu a que o governo federal pudesse iniciar esse processo e um conjunto de ações foram iniciados a partir de 2011 aporte de recursos financiamentos repactuação de dívidas entre elas estava condicionado a uma linha de financiamento do tesouro nacional para fazer face ao pagamento da dívida de Itaipu que foi firmado em 2012 essa dívida tinha a mesma característica do financiamento de 1,9 bilhões de reais que foi financiado para a CELG GIT esta linha de financiamento que estava em andamento chegou a ser colocado no orçamento da União em 2014 com valores de 1,4 bilhão de reais naquela ocasião 900 milhões de reais era para liquidar o empréstimo de Itaipu e 500 milhões de reais para fazer face ao investimento e recursos para o fluxo de caixa da CELG ressalto aqui que em paralelo ainda naquela ocasião administrativamente a CELG pediu a ANEL que repactuasse nos mesmos moldes que foi repactuado o contrato da SEMAT o contrato da CELG com Itaipu em junho de 2015 no grupo interministerial no âmbito que estava renegociando a o processo da CELG fomos informados pelo Tesouro que esta linha de financiamento para 1,4 não teria mais condições e foi solicitado a CELG que arranjasse outra linha de financiamento neste caminho apareceu a solução da lei 12.13.182 aqui já bastante ressaltado e que eu vou pular porque todos os parâmetros que foram estabelecidos aqui já foram explicitados pela CELG no processo deste modo requeremos que este respeitável colegiado conceda a anuência da repactuação pleiteada pela CELG para o aditamento do contrato do termo de confissão de repactuação da dívida de repasse de Itaipu o SF 3002 barra 2012 com a conversão da dívida de dólares americanos para reais para que possamos dar andamento ao processo estabelecido no termo de repactuação de dívida e para o calendário estabelecido aprovado pelas assembleias dos dois acionistas que já estabelece para o dia primeiro de fevereiro o primeiro da reunião com os investidores no dia 3 de fevereiro a audiência pública em Goiana e no mês de março o leilão de venda para os novos acionistas muito obrigado senhor então passo a palavra ao doutor João Fábio Silva Fontor representante do sindicato dos trabalhadores das indústrias urbanas do estado de Goiás excelentíssimo senhor Romeu Rufino diretor geral excelentíssimo senhor André Pepitone da Nóbrega digníssimo relator desse processo demais senhores diretores excelentíssimo senhor procurador junto a ANEL nós aqui representamos ao STIWEG ao sindicato dos trabalhadores nas indústrias urbanas do estado de Goiás que é a entidade sindical que representa inclusive aos trabalhadores da CELGD além de outras companhias no estado de Goiás quer nos parecer excelências que aqui nós estamos vendo o desdobramento de mais um capítulo de um processo de privatização da CELGD que vem sendo marcado pela ilegalidade e pelo assodamento e o que se pretende aqui é submeter esse tipo de postura para que seja referendada por essa agência de plano cumpre dizer que esse processo de desestatização está sendo questionado em ação popular já movida perante a Justiça Federal de Goiás em que se buscará além da nulidade dos atos que o ensejaram no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio e Minas e Energia a responsabilização também de todos os agentes públicos que concorreram para esse processo aliás como preliminar e eu sei que isso passa talvez ao largo da competência dessa agência mas eu gostaria de ressaltar que como ilustração desse assodamento a própria inconstitucionalidade da lei 13.182 e da medida provisória que se originou da sua conversão uma vez que como é de conhecimento dos senhores a medida provisória é uma espécie normativa que tem pressupostos objetivos quais sejam a relevância e a urgência da matéria e não nos parece que esse tipo de decisão pudesse ser tomada por medida provisória especificamente sem o merecido debate democrático e técnico que esse tema revelaria mas como eu disse aos senhores dentro de um processo assodado em busca dessa privatização é o que vem acontecendo o Steel Egg vem aqui para requerer a agência que ela exerça com a parcimônia que é peculiar mas também com o rigor que é necessário o seu desígnio constitucional que é de proteger justamente o setor elétrico brasileiro dessas vontades políticas dos governantes de plantão que muitas vezes não vão ao interesse da saúde do mercado de energia no Brasil e nos parece ser o caso aqui gostaria de encaminhar aqui as minhas ponderações em dois eixos um primeiro relativo aos aspectos processuais formais levando em conta especificamente os pareceres dados pela Procuradoria Geral Federal e também discutir um pouquinho do mérito no que diz respeito às condicionantes que a própria lei ainda que a considerando constitucional que a própria lei estabelece para o processo de repactuação quanto aos pareceres dados pela Procuradoria Geral Federal é de se ressaltar de plano que esses pareceres não têm efeito vinculante em relação a essa respeitável agência não têm efeito vinculante em primeiro lugar pela ausência dos requisitos formais que a própria regulamentação da matéria no âmbito da União trazem ou seja esse despacho só poderia ser considerado vinculante pelo menos em relação a essa agência a partir da sua publicação com aprovação presidencial coisa que não aconteceu por outro lado por outro lado ainda que tivesse sido cumprido os requisitos da lei complementar 73 mais especificamente do artigo 42 que exige a publicação então ainda que houvesse esse efeito vinculante esse efeito vinculante seria apenas relativo a órgãos administrativos estrito senso e vinculados hierarquicamente ao prolator portanto seria vinculante à Procuradoria da ANEEL jamais a diretoria em si que tem toda autonomia e sim toda responsabilidade perante essa decisão que está aqui sendo discutida que é da repactuação aliás excelências nesse ponto gostaria de ressaltar que boa parte dos argumentos lançados aqui no caso dizem respeito à privatização da CELGD inclusive declaradamente como o relator demonstrou aqui na manifestação do Ministério de Minas e Energia e também na manifestação da Secretaria do Tesouro Nacional se consignou expressamente que o interesse da repactuação é para viabilizar o processo de privatização da companhia e peço vênia para dizer que a conveniência do processo ou não de privatização é uma matéria totalmente estranha a essa casa a não ser que se faça um looping interpretativo que eu particularmente não vejo como no sentido de que necessariamente se falando em desestatização independente do grupo que adquira independente das condições desse grupo independente das condições da desestatização nós teríamos necessariamente reflexo na melhoria dos serviços lembrando sempre que o próprio parecer diz que essa qualidade dos serviços não deve ficar adestrita a questão da modicidade tarifária aliás como a lei de concessões exige então salvo se façamos esse looping interpretativo de dizer que necessariamente a desestatização leva inesoravelmente a uma melhoria da qualidade do serviço coisa aliás que as privatizações do setor elétrico brasileiro não são capazes de demonstrar eu venho do estado de Santa Catarina onde nós temos uma companhia pública que está entre os melhores índices de satisfação perante a própria agência bom existe portanto no parecer e nessa argumentação como eu disse a senhores uma contradição interna pois a própria lei e a argumentação fala da questão da melhoria do serviço entretanto a própria CELG e o ministério e os ministérios que se manifestaram falam como eu falei diretamente da questão da privatização sem fornecer portanto dados objetivos em relação a melhoria do serviço como eu falei o que você está fazendo é tirando uma conclusão a nosso ver equivocada e precipitada de que necessariamente o processo de desestatização resolveria o problema o parecer por outro lado me refiro ao segundo parecer que faz a revisão ele desconsidera totalmente a existência de um sistema elétrico quando ele vai pela via interpretativa que diz que não é razoável de que tenha que ser avaliado como foi proposto pela área técnica dessa agência o impacto disso para todo o sistema inclusive com repasse de custos a outros consumidores o parecer diz que haveria apenas que se levar em conta a questão do serviço local da CELGD nos parece totalmente equivocado a outra conclusão do parecer que também nos parece totalmente equivocada de que a agência não tenha discricionariedade porque a lei 13.182 teria autorizado e a agência portanto não poderia decidir de modo diferente senhores me parece claro a norma exatamente diz autoriza a ANEEL a ANUIR o verbo lá utilizado não deixa margem a dúvidas na língua portuguesa não determina até porque esta agência com o papel que tem e com a qualidade que tem demonstrado no seu trabalho não pode se tornar em mero órgão de homologação das vontades do poder executivo então evidentemente que a ANEEL tem sim competência e não tem um ato aqui vinculado a esse ponto de ter que efetivamente aprovar aquilo que está sendo colocado passando ao mérito e finalizando os impactos na conta de Itaipu e os critérios da lei 8987 eles são expressamente previstos na lei para que se possa fazer a repactuação o doutor Simval fez aqui um histórico sobre a situação financeira da CELGD mas infelizmente omitiu dados importantes quer dizer essa agência em um relatório de falhas e transgressões a concessão já no ano de 2011 apontava que o principal problema da CELGD para sua viabilidade econômica era a dívida que ela tinha com o estado de Goiás e que o estado de Goiás até hoje não foi capaz de repor esta companhia teve inclusive avião à disposição do gabinete do governador registrado no seu patrimônio e sem ônus então esse tipo de situação sim é que levou a CELGD a um estado de desequilíbrio financeiro uma gestão temerária e não simplesmente condicionantes e questões triviais do mercado então o que nós pedimos aqui a vossas excelências é que o povo goiano que os urbanitários de Goiás tenham participação nesse processo e possam ser ouvidos a própria NEL como eu disse já constatou causas da inoperância da CELGD em certos aspectos mas ela tem muito potencial para crescer e tanto tem que se não não haveria investidores interessados em fazer a compra não nos parece que necessariamente o caminho da desestatização especialmente quando feito de modo assodado como acontece aqui possa ser a melhor solução e finalizo dizendo o seguinte essa agência já foi desrespeitada nesse processo porque se os senhores observarem a evaluation que foi feita para a venda ela já considera essa dívida convertida em reais ou seja como eu disse considerou-se essa nobre agência como se fosse um órgão de homologação das vontades do poder executivo a agência ainda não havia sido ouvida quando já foi feita a precificação levando em conta uma decisão futura quer nos parecer que o poder executivo federal e do estado de goiás estão muito confiantes nas suas pedaladas e o que se roga aqui é que essa agência como disse cumpra o seu desígnio constitucional e dê um basta nessa situação trazendo esse processo à ordem senhoras e senhores obrigado pela atenção com que me ouviram muito bom dia procuradoria conforme relatado este caso teve algumas divergências de entendimentos jurídicos entre a procuradoria da ANEL e a consultoria jurídica do ministério de fato a procuradoria foi consultada acerca da interpretação do parágrafo décimo do artigo sexto da lei 9.491 de 97 alterado pela lei 13.182 de 2015 que autorizou a ANEL a anuir com a repactuação que venha a gerar benefícios potenciais a prestação do serviço público de distribuição de energia de dívidas setoriais em moeda estrangeira das empresas incluídas no programa nacional de desestatização a procuradoria emitiu o parecer 742 de 2015 opinando no sentido de que o dispositivo legal não impõe uma anuência obrigatória por parte da ANEL a qual deveria avaliar os benefícios potenciais ao serviço de distribuição como um todo e não só por parte da concessionária que terá a dívida repactuada em razão principalmente da característica condominial da conta de Itaipu por sua vez a conjura do ministério entendeu que não haveria discricionariedade da ANEL quanto a possibilidade ou não de autorizar a conversão da dívida em dólares para a moeda nacional pois na medida em que a lei expressamente autorizou a conversão tratar-se-ia então de um ato vinculado entendeu-se também que os benefícios da repactuação deveriam ser avaliados sob a ótica da distribuidora envolvida fato é que a divergência jurídica foi dirimida pelo excelentíssimo advogado-geral da União que aprovou o parecer 40 de 2015 da Procuradoria-Geral Federal então esse opinativo analisou o caso em tese tendo opinado no sentido de que primeiro a ANEL tem competência exclusiva para avaliar os benefícios potenciais ao serviço público de distribuição que serão gerados em decorrência da repactuação e segundo que tais benefícios não precisam ser necessariamente avaliados sob o enfoque das outras distribuidoras pois admitiu não ser razoável a adoção de uma interpretação que exija que os benefícios potenciais a prestação do serviço de distribuição a serem gerados ultrapassem o território geográfico no qual essa prestação do serviço é exercida em regime de monopólio pela empresa interessada na repactuação de sua dívida então assim a Procuradoria da ANEL emitiu um novo opinativo o parecer 20 de 2016 recomendando a aplicação do parecer 40 de 2015 em substituição ao parecer anterior naquilo que lhe for contrário uma vez que o parecer aprovado pelo advogado-geral da União vincula essa Procuradoria da Agência muito embora não vincule a interpretação da ANEL como já foi dito aqui então em suma a Procuradoria opina no sentido de que a ANEL deve apreciar o pedido de repactuação com base em sua discricionariedade técnica avaliando os potenciais benefícios a serem aferidos ao serviço de distribuição prestado pela CELG D Bom, antes de iniciar a fundamentação só gostaria de fazer o registro que acabamos de acompanhar na sessão de hoje a segunda sustentação oral de um sindicato então isso mostra como que essa agência privilegia o debate a transparência o contraditório e a ampla defesa acho importante na mesma sessão a gente vai ter dois sindicatos aqui tendo oportunidade de se manifestar agregando valor nos atos tomados por essa agência passo a a leitura da fundamentação logo passamos então senhores a análise dos atos processuais praticados e do pedido como bem colocou o procurador que deve ser analisado do pedido de anuência prévia apresentado pela CELG e pela Eletrobras para repactuar a dívida em moeda estrangeira constituída no contrato 3002-2012 relativo a comercialização da energia elétrica de Itaipu primeiro sobre a nulidade da decisão do ofício 682-SFF vamos primeiro entrar na questão processual após isso o mérito então sobre a questão processual considera-se a despeito da argumentação em contrário apresentado pela SFF na nota técnica número 10 de 2016 o ofício 682-2015 apresentou evidente caráter decisório haja visto os termos em que foi elaborado reforço o entendimento o próprio conteúdo do memorando 722-2015 no qual a SFF expressamente afirmou sua competência decisória nos seguintes termos o entendimento dessa SFF é que a alteração da lei 9491 não determina anuência ao pacto apenas faculta a possibilidade e ainda por se tratar de contrato entre partes relacionadas com base na portaria 1047-SFF deve analisar a operação a Procuradoria Federal do Anel no parecer 20 de 2016 igualmente concluiu pelo caráter decisivo do ofício 682 e do parecer transcreve-se os seguintes trechos conforme o parecer da Procuradoria fundamenta que ao ver da Procuradoria a despeito de eventual vício quanto ao sujeito competente para a prática de ato administrativo o conteúdo do ofício da SFF tem nítido caráter decisório na medida em que a SFF conquanto não tenha submetido a questão à diretoria da Anel ou emitido decisão administrativa preliminar sobre o assunto manifesta-se conclusivamente sobre o pedido de anuência prévia da SELG ocorre que no caso concreto o assunto em questão não havia sido oficializado pela administração no sentido de que ainda não estava definitivamente decidido no âmbito da agência observa-se que a SFF após a emissão do ofício atentou para o fato de que a repactuação pretendida pela SELG e Eletrobras não caracterizava a operação entre partes relacionadas por julgar que a Eletrobras atuava no processo não como acionista parte relacionada mas sim como gestora da conta Itaipu não haveria assim conflito de interesses da empresa assim atuar na nota técnica número 10 de 2016 a superintendência indicou que desde a edição da resolução normativa 334 de 2008 este seria o entendimento já consolidado na unidade organizacional assim a SFF procurou argumentar que o ofício caracterizaria mera orientação ou resposta à consulta ocorre que tanto a carta 1804 de 2015 da SELG quanto a carta 4718 de 2015 da Eletrobras solicitaram anuência prévia a uma operação portanto não podem ser consideradas como simples consulta ainda que se admita que as competências caracterizam consulta o que se faz apenas a título de argumentação deve-se registrar que tal procedimento administrativo não está disciplinado na ANEL assim a competência para emitir eventuais respostas é da diretoria colegiada pois não foi delegada a nenhuma das unidades organizacionais dessa agência a faculdade de responder consultas dessa maneira na linha da manifestação da Procuradoria Federal no parecer número 20 julga-se que o ofício 683 de 2015 da SFF caracteriza decisão administrativa no sentido de indeferir o pedido de anuência prévia solicitado pelas interessadas verifica-se todavia que a decisão tomada pela SFF é nula haja vista o vício de competência com efeito nos termos da portaria 1047-2008 a decisão quanto a repactuação pretendida pelas interessadas por não caracterizar contrato entre partes relacionadas não se encontra entre as competências delegadas pelo colegiado à superintendência tal entendimento foi inclusive sustentado pela própria superintendência na nota técnica 10 de 2016 assim por entender ausentes requisitos da competência considera-se que a consequência excluída a possibilidade de convalidação deve ser anular o ofício 683 da SFF sobre o pedido de cautelar apresentado pela Eletrobras ou seja para que não se pagasse a conta de Itaipu de novembro e dezembro de 15 até o julgamento desse pedido então por intermédio da carta 4986 a Eletrobras informou que a CELG requerer a suspensão das parcelas com vencimento em 30 de novembro e 30 de dezembro de 2015 objeto do contrato de 2002 até que essa agência se manifeste sobre o recurso e por considerar a difícil situação econômica e financeira apresentada pela CELG a Eletrobras então solicitou anuência prévia para atender ao pleito da distribuidora observa-se que a SFF entendeu equivocadamente que a solicitação caracterizaria pedido de efeito suspensivo no âmbito de um recurso administrativo e por meio do memorando 771 encaminhou o pedido ao gabinete do diretor-geral conquanto não conste dos autos o que caracteriza vício na instrução processual o pedido foi devolvido a SFF em 28 de dezembro de 2016 pelo diretor-geral com orientação de instrução e sorteio de relator haja vista caracterizar na realidade pedido de medida cautelar e não efeito suspensivo e diante da literalidade do pedido julga-se correta a orientação do gabinete pois não há ato administrativo cujos efeitos possam ser suspensos e não se encontra delegada a diretoria geral competência para exame de pedido cautelar deve-se considerar entretanto que após a elaboração da nota técnica 10 de 2016 o processo encontra-se instruído o que possibilita então a análise do mérito de anuência prévia apresentado pela interessada então não há e seguindo até um pressuposto que essa diretoria avançou não há necessidade de análise do pedido cautelar porque já vamos imediatamente examinar o mérito sobre o pedido de anuência prévia recomenda-se que a CELG por intermédio da carta de 2015 solicitou a anuência prévia da ANEL para repactuar com a Eletrobras o contrato 3002-2012 decorrente de dívida em moeda estrangeira relativa a comercialização da energia de Itaipu nos termos da recém-ditada lei 13.182-2015 observadas as seguintes condições primeiro saldo devedor em dólar norte-americano convertido para reais observada a cotação de 2 de janeiro de 2015 em 2015 o ano em que a empresa entrou no PND e 2 de janeiro pelo safato e seu primeiro dia útil de 2015 e 2,6929 é a cotação do dólar no primeiro dia útil do ano em que a empresa entrou no PND segundo a data base da repactuação seria outubro de 2015 que o prazo total de repactuação observando o desígnio legal seria de 120 meses 24 meses de carência e 96 meses para pagamento dos principais e dos encargos os juros serão calculados conforme o comando local pela Selic e o sistema de amortização será constante a anuência prévia da agência a proposta de repactuação foi igualmente solicitada pelo gestor do fundo de Itaipu que é a Eletrobras pela carta 4718 no recurso administrativo interposto em 30 de novembro ora tomado como simples informação complementar ao pedido de anuência prévia a Selic informou que nos termos do decreto 8449 fora incluído no PND e que diante da edição da lei 13182 fora autorizada a solicitar repactuação de dívidas setoriais e moedas estrangeiras a distribuidora sustentou que a operação pretendida atenderia ao requisito subjetivo imposto pela lei pois geraria benefícios potenciais à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica argumentou que para que seja capaz de cumprir os índices de qualidade que foram estabelecidos na prorrogação da concessão é necessário que tenha capacidade de investir na melhoria do serviço e ao mesmo tempo atingir as métricas de sustentabilidade econômica e financeira do setor assim defendeu que os consumidores seriam beneficiados com a melhoria da qualidade do serviço prestado haja vista a elevação do volume de recursos disponíveis para investir na manutenção e na melhoria do sistema de distribuição assinalou que a agência já que se manifestara favoravelmente a um pedido de repactuação semelhante o que ocorrera pela SEMAT no processo de intervenção e o fundamento era viabilizar a continuidade da concessão constata-se senhores diretores que mediante a nota técnica número 10 a SFF manifestou o entendimento contrário a repactuação pretendida pelas interessadas e o fez com os seguintes argumentos e aqui eu vou lê-los pois é importante então pondera a SFF que a postura da SELG busca introduzir alteração no contrato originalmente pactuado livremente pelas partes com vinculação a moeda norte-americana em face da atual conjuntura desfavorável pela valorização da moeda estrangeira que a compra de energia de Itaipu é a compra de energia de uma empresa binacional referenciada ao dólar portanto considerar que a energia que a dívida da SELG foi coberta em reais e neste caso a repactuação deveria seguir os moldes de um empréstimo bancário em reais é desconsiderar a natureza diversa dessa operação que trata de uma repactuação de uma inadimplência referente a compra de energia em dólar e não ao empréstimo em reais feito junto a bancos pondera a SFF que a cobertura da inadimplência da SELG foi feita com recursos da Eletrobras e dos outros cotistas referenciando ao câmbio da época e esta operação pretendida pela SELG não resulta no mesmo montante em dólares necessário à época pondera ainda que enquanto a SELG passa por um momento de dificuldade e se verifica necessária a desestatização da mesma e obtenção de recursos para investimento deve-se encontrar uma solução que viabilize sua desestatização pela via que não traga impacto verificado pela solução pretendida pois esta a indicar benefício aos consumidores da SELG a superintendência aponta que tem benefício para os consumidores da SELG porém pondera que o faz em detrimento dos demais agentes cotistas da energia de Itaipu e dos consumidores continua a SFF colocando que é conhecida a precária situação da SELG e que em suas alegações ela demonstra a expectativa de benefícios para concessionário bem como para sua própria área de concessão no entanto pondera a SFF que o benefício alegado caso a operação seja reperfilada será em detrimento dos demais cotistas e por fim de acordo com o já exposto quando ocorre uma inadimplência por parte de algum agente do setor a Eletrobras como gestora do fundo tem obrigação legal de honrar seus pagamentos em dólar com reais convertidos na data do pagamento com recursos próprios que são oportunamente recuperados via tarifa de todos os consumidores de energia das distribuidoras cotistas fecha aspas é na essência os argumentos da SFF para negar a repactuação bem senhores diretores percebe-se que o argumento apresentado pela SFF para posicionar-se contra a repactuação solicitada é em sua essência o mesmo apresentado no ofício 683 de 2015 qual seja a suposição de que a conversão da dívida em dólares norte-americano para reais poderia desequilibrar a conta de Taipu e acarretar prejuízo aos demais agentes cotistas e aos respectivos consumidores em essência esse é o principal fundamento da área técnica da ANEL antes de analisar os argumentos da superintendência eu acho que cabe aqui relembrar os requisitos estabelecidos na lei 13182 que alterou a redação do artigo 6 e nele inseriu o parágrafo 111 da lei 9491 então primeiro que cabe a ANEL anuir ao analisar que se venha tem que se apreciar se venha essa repactuação gerar benefício potencial a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica e aqui existe uma dúvida se é do Brasil inteiro ou da concessão da CELG isso foi dirimido no âmbito jurídico e conforme aqui pronunciado pelo procurador geral da agência análise a ser feita para o consumidor da CELG é um opinativo jurídico ele não pauta a diretoria mas que esta relatoria vai acatar o opinativo jurídico e depois coloca as condições ou seja para como que se dá a conversão da moeda estrangeira para o real que está lá no parágrafo 11 ou seja no parágrafo 11 da norma ou seja que é no primeiro dia útil do ano em que se deu a inclusão da empresa no PND então observando os argumentos da SFF a gente observa que o principal questionamento é o fato ao se converter a dívida em dólar para real não se usa não se emprega a cotação do dólar de hoje mas sim a cotação do primeiro dia útil do ano em que a CELG entrou no PND em outras palavras o dia 2 de janeiro de 2015 o que leva a uma cotação de 269 este é um comando que está estabelecido em uma lei em uma lei que foi tramitada no Congresso Nacional em uma lei que foi sancionada pelo chefe do Executivo Federal e que a ele sempre cabe a prerrogativa de veto e não o exerceu então assim como condição de contorno eu acho que tem que deixar bem claro que não é a ANEL que está fundamentando essa taxa de conversão essa conversão é oriunda de uma medida legal e compreendo as razões do representante do sindicato que aqui fez sustentação na linha de que a lei é ilegal mas esse colegiado aqui não adquiriu as competências do Supremo Tribunal Federal arguir a ilegalidade da lei é competência do STF e não do colegiado da ANEL então eu parto do princípio que a lei está válida não há vícios e que o comando deve ser observado a leitura atenta da lei permite concluir que os requisitos para a anuência prévia a repactuação de dívidas setoriais e moeda estrangeira para conversão em moeda nacional a serem analisadas pela ANEL são o que? então primeiro se a interessada foi ou não incluída no PLD se a remuneração mensal é pela SELIC se o prazo ele observa o limite de 120 meses observado o pagamento do principal e sua carência se a data base da repactuação foi o primeiro dia útil do ano em que a interessada foi incluída no PND e se a operação gera benefícios potenciais da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica daquele em que a dívida está sendo repactuada nota-se que conquanto tenha expressamente reconhecido na nota técnica 10 de 2016 que a SELG em suas alegações demonstra a expectativa de benefício para a concessionária bem como para a sua área de concessão está lá no parágrafo 46 e 50 da nota técnica a SFF preferiu questionar os efeitos da própria autorização legislativa para a conversão da dívida em moeda estrangeira para a nacional ou seja a área opina no momento anterior ou seja no momento é como se aquele que tivesse a prerrogativa de editar a lei questionasse a área é razoável ou não é razoável só que a lei já foi editada entende-se que não cabe senhores diretores e aí também fazendo uma reflexão sobre o que foi colocado pelo representante do sindicato que fez a sustentação oral entende-se que não cabe ao administrador público questionar e muito menos negar vigência ou aplicação em respeito ao senso de justiça e correção as opções legislativas democraticamente votadas e decididas pelo parlamento e igualmente sancionada pelo poder executivo o chefe do poder executivo federal sempre pode exercer a prerrogativa de veto e nesse caso não o exerceu pode-se até não concordar com a opção legislativa o que parece óbvio diante da manifestação feita mas nunca deixar de aplicá-la essa relatoria considera que não cabe ao administrador público muito menos a agência nacional de energia elétrica atuar como legislador negativo e assim corrigir negar vigência ou deixar de aplicar a lei muito pelo contrário como regulador é o nosso princípio cumprir o comando legal e preservar para que ele seja observado é conhecimento geral que a norma não se confunde com o texto da lei ao contrário a norma resulta da compreensão e interpretação do texto e do contexto de sua aplicação assim a regra introduzida pela lei 13.182 de 2015 pode ser expressa da seguinte maneira anel poderá anuir onde está sempre resguardada a prerrogativa da agência de anuir a repactuação de dívidas setoriais em moeda estrangeira para a conversão em moeda nacional desde que a interessada esteja incluída no PND a remuneração seja a taxa selic a remuneração mensal que o prazo máximo incluído a carência seja 120 meses que a data da conversão da dívida em moeda estrangeira seja o primeiro dia útil ao ano em que a interessada foi incluída no PND e que a operação gere benefícios potenciais à prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica eu acho que a análise pelo menos na qualidade de relator senhores diretores a análise que eu apresento a apreciação dos senhores se pauta por esses princípios e eu não dou o passo além que é o que consta da nota técnica da SFF que é questionar os princípios da lei a lei eu estou observando de partida percebe-se então que a conversão da dívida em moeda estrangeira para a nacional é pressuposta pela norma é aquilo que enfatizo e não algo a ser avaliado discricionariamente pelo administrador público se nela há alguma discricionariedade essa é apenas dos eventuais interessados na repactuação que poderão propô-la ou não mas uma vez proposta a repactuação e solicitada a anuência entende-se que cabe a anel avaliar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos fixados na lei bem como a razoabilidade das demais disposições da repactuação e não questionar a própria repactuação prevista no comando legal analisa-se então feita essa explicação analisa-se agora o preenchimento dos requisitos legais bom verifica-se que a CELG foi incluída no PLD pelo decreto 84 49 2015 que a remuneração proposta no pedido de repactuação é mensal pela taxa selic que o prazo máximo incluído a carência é de 120 meses ou seja pediu-se 24 meses de carência e 96 para pagamento do principal juros que a data base da repactuação é 2 de janeiro de 2015 o que corresponde ao primeiro dia útil do ano que a CELG entrou no PND resta pois senhores diretores examinar se a operação pretendida é capaz de gerar benefícios potenciais à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica bem como a razoabilidade das demais disposições da repactuação registra-se que a lei não exigiu a demonstração de benefícios concretos ou já verificados à prestação do serviço público de distribuição seria até mesmo contrário à lógica exigir hoje a prova de algo que somente vai acontecer no futuro ao contrário o que exige a lei com requisitos para a anuência pela ANEL é a demonstração da capacidade da repactuação para gerar benefícios potenciais ao termo da lei a prestação do serviço público de distribuição ou seja benefícios que tem a possibilidade ou a tendência de se concretizar e no futuro ressalta-se ainda que conforme apontado pela procuradoria da ANEL no parecer 20 que reconheceu a eficácia vinculante do parecer 40 da advocacia geral da união e recomendou sua aplicação em substituição ao parecer 742 naquilo que lhe fosse contrário a investigação sobre a capacidade da repactuação para gerar benefícios potenciais à prestação do serviço público de distribuição limita-se ao território geográfico no qual os serviços são prestados em regime de monopólio pela distribuidora incluída no PND e interessada a repactuar a dívida ao que foi apresentado também aqui pelo procurador quando fez uso do espaço a manifestação da procuradoria geral da ANEL a investigação a investigação não deve cogitar nem exigir a demonstração de benefícios potenciais à prestação do serviço público de distribuição como um todo do parecer 40 da advocacia geral da união transcreve-se os seguintes trechos e aqui eu vou lê-lo diante disso há que se reconhecer que ao contrário da discussão sobre o ponto de vista apenas do interesse da distribuidora que pretende a repactuação como colocado pela conjuga do MME ou vista em conjunto com as demais concessionárias do serviço público de distribuição como proposto pela procuradoria federal da ANEL na realidade cumpre despersonalizar a discussão de modo que o enfoque se dê não em relação à geração de benefícios potenciais à empresa incluída no PND mas sim em relação ao serviço público de distribuição de energia elétrica por ela prestada e desse modo em cubo e anel exigir da empresa incluída no PND interessada em repactuar suas dívidas setoriais e moeda estrangeira a demonstração do benefício potencial ao serviço público de distribuição de energia por ela prestado que serão gerados em razão da respectiva repactuação de modo que possa avaliá-los e decidir quanto à viabilidade da anuência ou não isso se deve ao fato de que os óbvios benefícios econômicos financeiros alcançados pela empresa pela recomposição de sua dívida por si só não são suficientes a demonstrar que necessariamente são capazes de gerar mencionados benefícios à prestação de seus serviços logo não seria razoável exigir que as demais distribuidoras integrantes da compra conjunta de energia fossem também obrigadas a demonstrar a geração de benefícios potenciais à prestação de serviço público distribuição de geração de energia ao pool como um todo como condição para que a empresa interessada na repactuação obtivesse a anuência da ANEL essas razões que me levam a entender que isso impede a adoção de uma interpretação que exige que é quando a AGU faz sua conclusão então essa interpretação é que leva a AGU a entender que isso impede que a adoção de uma interpretação que exija que os benefícios potenciais à prestação do serviço público de distribuição de energia a serem gerados ultrapassem o território geográfico no qual essa prestação é exercida em regime de monopólio pela própria empresa incluída no PND interessada na repactuação de sua dívida quanto quanto a demonstração dos benefícios potenciais então ao serviço público distribuição de energia prestado pela SELG e consequentemente aos respectivos consumidores destaca-se excerto da nota técnica 125 da assessoria econômica do ministério e aqui a gente traz a argumentação onde o ministério conclui pela existência desses benefícios e no mesmo sentido reproduzimos a nota técnica número 40 da Secretaria do Tesouro Nacional que assim pontua que cabe salientar que uma eventual frustração na repactuação da dívida da SELG poderia representar em precílio a conclusão da operação de desestatização da companhia pois num período de instabilidade cambial a avaliação por parte dos potenciais interessados em adquirir o controle acionário da companhia certamente resultaria em uma oferta que não representaria o real valor da SELG inviabilizando a venda por parte dos atuais sócios e como resultado não seriam feitos os investimentos necessários para adequada prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica uma vez que os atuais sócios não dispõem de recursos suficientes para realizar aporte na companhia e conclui e conclui a secretaria do tesouro nacional portanto entende-se que considerando as taxas de câmbio utilizadas no momento do pagamento da inadimplência pelos demais consumidores em comparação com as taxas que esses consumidores receberiam futuramente bem como os benefícios aferidos com a melhoria da atratividade do leilão de privatização da SELG com a repactuação das dívidas entende-se que a medida traz benefícios aos consumidores da área de concessão da SELG na forma do que exige a lei 13.182 a concessionária então mediante a nota técnica SELG número 1 2015 demonstrou o fato aliás reconhecido pela SFF na nota técnica número 2 em seu parágrafo 50 que a repactuação pretendida seria capaz de gerar benefícios potenciais à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica e consequentemente aos consumidores sua área de concessão sustentou que a operação conferiria à concessão a capacidade de gerar recursos de 1 bilhão entre 2016 e 2019 o que propiciaria capacidade para investimentos na expansão na reposição de modernização de rede com a consequente melhoria na qualidade do serviço prestado nesse sentido apresentou projeção quanto ao impacto da repactuação sobre os investimentos projetados na área de concessão e nenhum desses benefícios foi contestado pela SFF em seu opinativo julga-se que os benefícios potenciais ao serviço público de distribuição de energia prestado para a SELG encontra-se razoavelmente e suficientemente demonstrado pela distribuidora com efeito a repactuação pretendida contribuirá tanto para o êxito do futuro processo processo de desestatização da companhia quanto permitirá independentemente da privatização então se essa análise não está vinculada sobre o argumento da privatização então essa repactuação vai proporcionar condições para que a empresa possa promover a captação de recursos próprios ou de terceiros para investir em serviços de distribuição assim vai contribuir para a prestação adequada do serviço que presta nos termos da lei 8987 de 95 e tanto é verdade que a anuência a eventual repactuação de dívidas com a conta do Itaipu deve ser solução adequada para determinados casos que esse colegiado em sua 48ª reunião pública ordinária que foi realizada em 17 de dezembro de 2013 decidiu conferir mediante a resolução autorizativa 4463 anuência a operação análoga solicitada a Eletrobras pela antiga CEMAT atual Energiza Mato Grosso nota-se que a anuência seguiu recomendação da própria SFF nos termos da nota técnica número 1 2013 conjunta de 12 de novembro de 2013 que apontou benefícios decorrentes da repactuação e aqui eu recorro ao parágrafo 144 nota técnica conjunta número 1 de 2013 que assim diz fundamentando a repactuação da dívida de Taipu da CEMAT que a quitação dos débitos em prazo muito curto traria comprometimento da geração de caixa da concessão concorrendo com os investimentos necessários a garantia da qualidade do fornecimento redução de perda além de outros tão necessário a recomposição da regular prestação de serviço de forma prestada nessa área de concessão dessa forma devem ser avaliados as possibilidades de parcelamento que representem uma solução de compromisso entre a quitação dos débitos e a sustentabilidade da concessão uma vez que ouvidar dessa última pode resultar na ineficácia da cobrança e esses mesmos argumentos senhores diretores que a própria SFF empregou para recomendar ao colegiado a repactuação da dívida de Thais Poo da SEMAT eu adoto como razão de decidir para o caso da SELG pondera-se que ao contrário do caso da SEMAT perdão pondera-se que ao contrário do caso Orem a preço da SELG no qual existe previsão legal para a repactuação de dívida e se converter essa dívida para a moeda nacional no caso da distribuidora sob intervenção a decisão que esse colegiado tomou tomou no exercício de seu poder discricionário que o regulador tem para preservar a qualidade do serviço público de distribuição de energia elétrica a lei 12.767 de 27 de dezembro de 2012 que disciplina o processo de intervenção de concessões no setor de energia elétrica não vessa sobre repactuação de dívidas nota-se que a eventual objeção de que o parcelamento da SEMAT foi realizado com utilização da cotação do dólar vigente na data de sua consolidação e que o solicitado pela SELG utilizaria data base diferente essa argumentação pelo que já já tive oportunidade de me de apresentar minha convicção ela não é válida porque porque hoje se encontra em vigor uma lei que autoriza tais condições para que as distribuidoras incluídas no PND peçam a repactuação de dívidas em moeda estrangeira e o que é o caso da SELG então ou seja o único argumento que identifico que a área técnica apresenta para se opor a repactuação é esse é a taxa de conversão e aí de novo não vou rediscutir essa matéria essa taxa de conversão está prevista em lei e entendo que não cabe a agência atuar como legislador negativo ou seja essa discussão era válida no momento em que se apreciava a tramitação da matéria no congresso nacional havendo sempre a possibilidade de ser do exercício do embargo auricular junto a presidente da república que tem a prerrogativa de veto e que não fez com efeito argumentar que a conversão da dívida de dólares norte-americano para reais poderia desequilibrar a conta de Itaipu é ignorar também o caráter intrinsecamente redistributivo da política pública de fato a conversão de dívidas setoriais em moedas estrangeiras para moeda nacional utilizando a data base da inclusão do PND incluída pela lei 13.182 é claramente opção política do poder legislativo sancionada pelo poder executivo trata-se pois de política pública com intrínseca natureza redistributiva assim compreender-se que exigir que a opção legislativa democraticamente votada não produza seus efeitos redistributivos ou seja não afete a conta de Itaipu é exigir em última instância condição intrinsecamente contrária a política pública que na prática anula assim esta relatoria avalia que esse não é o melhor vetor interpretativo de conversão de dívidas introduzidos pela lei 13.182 de 2015 acresce-se que nos termos da legislação vigente as eventuais inadimplências dos cotistas da conta de Itaipu somente são rateadas como forme expliquei no relato dos fatos no ano subsequente com os demais cotistas na hipótese de insuficiência do fundo saldo negativo e a afirmação se justifica pelo fato de que as cotas do encargo de energia de Itaipu não são uma única fonte de receita dessa conta nos termos do decreto 4550 então nós temos diversas outras fontes de receita inclusive a seção da energia de Itaipu e a comercialização da energia secundária isso faz com que percebe-se portanto que eventuais receitas com a seção da energia no MRE e com a comercialização da energia secundária na câmara de comercialização de energia elétrica isso pode contribuir para a formação de saldo positivo da conta de Itaipu e assim evitar a incorporação de eventuais inadimprências no cálculo da tarifa de repasse do ano subsequente e aqui senhores diretores eu trago o extrato da conta de Itaipu desde 2008 até 2015 então em 2008 a previsão de saldo era positivo e o resultado é negativo aqui só para explicar é que se faz uma previsão e se coloca essa estimativa na tarifa então no final de 2007 foi feita uma previsão de que a conta seria positiva se ele foi colocado na tarifa ou seja não se recolheu nada entretanto concluído o ano de 2008 o resultado contrariando a previsão foi negativo então vai um déficit para a conta de 2009 aí em 2009 a previsão de saldo era negativo e de fato o saldo foi negativo em 2010 a previsão foi negativa e de fato o saldo foi negativo em 2011 a previsão foi de saldo negativo entretanto o saldo realizado em 2011 transcorrido o ano foi positivo e esse bônus então foi distribuído com todos os consumidores do Brasil residencial e rural até 350 kWh de consumo mês foi redistribuído como crédito em 2012 em 2012 havia uma previsão de saldo positivo e o saldo realizado foi de fato positivo então teve distribuição de bônus então é só para observar o que eu quero demonstrar com isso que o fato de haver inadimplência automaticamente não vincula a conta a conta tem outras fontes de saldo então o que eu posso dizer que o bônus é distribuído para o Brasil em 2013 foi um pouco menor em função da inadimplência existente que se não houvesse inadimplência esse bônus seria um pouquinho maior para ser redistribuído então assim o fato de ter inadimplência não automaticamente faz com que a conta apresente déficit o que fortalece a política redistributiva da conta deve registrar que os consumidores beneficiários dos eventuais saldos positivos da conta de Itaipu mediante o crédito de bônus ou seja os consumidores residenciais rurais com consumo mensal inferior a 350 kWh em todo o sistema interligado nacional incluindo o Nordeste e Norte não correspondem ao universo dos que efetivamente contribuem para a formação da conta os consumidores afetados ou seja todas as classes de consumo do submercado Sul, Sudeste e Centro-Oeste conclui-se conclui-se que como política pública a própria conta de Itaipu possui natureza redistributiva na medida em que os consumidores que suportam o ônus tanto das despesas ordinárias quanto das decorrentes de inadimplência não correspondem precisamente aos beneficiários dos eventuais saldos positivos assim percebe-se que as premissas utilizadas na nota técnica número 10 2016 da SFF para recomendar a não aprovação da operação ou seja a conversão da dívida poderia desequilibrar a conta em detrimento dos demais agentes cotistas da energia de Itaipu e seus consumidores além de não corresponder a nenhum dos requisitos fixados pela lei se revela imprecisa e sobre as demais condições da refactuação já concluindo deve-se então observado que todos os requisitos da lei de 2015 foram atendidos então vamos às disposições da repactuação então deve-se examinar a razoabilidade das demais disposições de repactuação verifica-se que tanto na carta 1804 de 2015 da SELGO quanto na carta da Eletrobras como gestora da conta Itaipu essas cartas não informaram clausas ou disposições usualmente utilizadas em repactuação e parcelamento de dívidas e que clausas são essas? é sobre vedação de novos parcelamentos sobre vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplência dentre outras e nenhuma consideração contra isso também foi apresentado pela área técnica no suporte da análise do pedido o que faz com que essa competência agora seja exercida por essa diretoria colegiada essa relatoria reputa que clausas desse tipo são condições proporcionais razoáveis tanto que usuais nesse tipo de operação devem logo estar presentes na repactuação submetida à anuência da agência da mesma maneira considera-se que a eventual diferença apurada entre os valores pagos pela CELG em 2015 e os devidos pelas distribuidoras nos termos da repactuação da lei 13182 deve ser ressacido a concessionário mas não da forma como foi pleiteado ou seja a devolução mas mediante abatimento do saldo do devedor inicial da repactuação assim propõe-se que as interessadas submetam a ANEL minuta de termo de repactuação que além de observar os requisitos legais e que já consta da minuta apresentada tem as seguintes exposições o vencimento antecipado da dívida na hipótese de inadimplência ou atraso superior a 30 dias no pagamento de quaisquer parcela a vedação de novos parcelamentos com os mesmos objetos a necessidade de manutenção da adimplência dos valores vincendos da conta de Itaipu ou seja das parcelas correntes sob pena de cancelamento do parcelamento e vencimento antecipado da dívida na hipótese de inadimplência ou atraso da parcela corrente de 30 dias a confissão irretratável e extrajudicial do débito repactuado com renúncia a qualquer direito a ele relativo a concessão de parcelamento e respectivo pagamento de suas parcelas implicam suspensão do registro do débito do CADIN a quitação do parcelamento implica exclusão do registro de débito no cadastramento de inadimplência com as obrigações intrasetoriais e por fim que o ressarcimento à distribuidora mediante abatimento do saldo devedor inicial da repactuação da eventual diferença apurada entre os valores pagos em 2015 e os devidos nos termos da repactuação possibilitada pela lei 13182 e sugere-se ainda que este colegiado delegue para a superintendência de econômica e financeira competência para mediante despacho atestar se o termo de repactuação encaminhado a ANEL pelas interessadas observou as disposições que ou seja as condições que acabamos de apresentar dessa maneira por considerar preenchidas os requisitos objetivos e também os subjetivos fixados nos parágrafos 10 e 11 do artigo 6 da lei 9491 incluído pela lei 13182 de 2015 esta relatoria julga que deve ser concedida a anuência prévia a operação proposta pela interessada ou seja pelas interessadas que é a CELG e a Eletrobras sob a condição suspensiva consistente no atesto da SFF ao termo de repactuação a ser encaminhado a ANEL pelas interessadas passo a leitura do dispositivo de voto a partir de tais argumentos e do que consta no processo 48500 005242 2015 de 70 voto por conhecer do pedido de anuência prévia apresentado pela CELG e pela Eletrobras e no mérito dá-lhe provimento para anuir a repactuação da dívida com o substanciado no contrato 3002-2012 decorrente de dívida em moeda estrangeira relativa a comercialização de energia elétrica de Itaipu nos termos dos parágrafos 10 e 11 da lei 9491 que foram incluídos pela 13182 sob a condição suspensiva consistente no atesto pela SFF ao termo de repactuação a ser encaminhado a anel pelas interessadas e voto ainda por delegar a superintendência de fiscalização econômica e financeira ou seja a SFF competência para mediante despacho atestar se o termo de repactuação encaminhada a anel pelas interessadas observou as disposições que seguem essas são disposições objetivas e que estão aderentes ao que esta agência praticou no caso da SEMAT e as condições estão aí postas são aquelas que eu acabei de ler no parágrafo 85 é o voto em discussão eu gostaria de parabenizar o diretor André pelo excelente voto eu acho que com grande substância acho que enfrentou todas as questões não só as questões processuais a gente percebe nitamente que existe erro uma falha no processo inicial consequentemente esse voto consegue dar um novo rumo à decisão acho importante todas as dúvidas que porventura nós tínhamos com relação a como funciona a conta Itaipu de certa forma a conta Itaipu era uma caixa preta quer dizer parte da Eletrobras tinha um determinado entendimento eu acho que na própria Andel em alguns setores tinha mais entendimento do que outros portanto ficou muito claro onde tem benefício quem é beneficiado quem arrecada o que se faz quando ela é superavitária o que se faz quando ela é necessitária eu acho que o voto foi importante porque atacou essas questões deu também condição de regularizar o procedimento agora sim nós estamos com o procedimento não caberia a SFF tomar a decisão antes não tinha que ser antes não da diretoria colegiada eu acho que esse voto permite levar essa condição uma outra coisa importante é que nós estamos fazendo um procedimento semelhante ao que já foi feito anteriormente nós não estamos inventando nada quer dizer é um procedimento que já foi adotado anteriormente com relação a SEMAT no momento oportuno e os argumentos utilizados pelo diretor relator são semelhantes aos argumentos utilizados no caso da SEMAT portanto nós não estamos inovando em nada nós estamos mantendo o procedimento isso é importante do ponto de vista regulatório quer dizer não tem nenhuma surpresa o que nós estamos fazendo hoje é o que nós fizemos no passado e uma questão importante em relação a repactuação é que a única dúvida que persiste e é uma dúvida razoável é a taxa de câmbio a ser utilizada no caso da SEMAT a taxa de câmbio utilizada foi a taxa de câmbio do dia e nesse caso aqui tendo em vista as condições conjunturais em que o dólar passa que nós estamos hoje na faixa de 4 reais houve um comando legal onde esse comando estabeleceu que o dólar seria 2.63 portanto não cabe a ANEL definir se esse comando legal está correto ou está incorreto o que nós estamos do ponto de vista regulatório é cumprir as determinações do comando legal nós poderíamos até analisar o caso do GSF aquele número que foi apresentado na legislação eu também acho que devia ser diferente eu tenho uma posição diferente com relação àquele número mas nós não tivemos dúvida o número que a lei estabeleceu para que a gente considerasse o risco e o valor do prêmio nós adotamos sem nenhuma contestação até porque não podia ser diferente não cabe a ANEL contestar o que está na legislação portanto eu reitero aí os parabéns a ANEL dizer que foi num prazo muito curto André eu acho que esse processo foi sorteado uma semana e você conseguiu aí junto com sua equipe produzir um voto robusto consistente portanto eu reitero meus parabéns eu tenho também algumas considerações a fazer primeiro de fato eu entendo que o voto foi bastante exaustivo mas eu discordo em grande medida da linha de raciocínio empregada no voto primeiro eu entendo que aqui é um exemplo importante de um de uma dificuldade até das entidades de um modo geral e do conflito de interesse que está presente em várias questões postas a análise da administração pública não é o caso particular mas é de longa data eu particularmente tenho me posicionado sobre algumas preocupações que a Eletrobras como gestora de alguns fundos inclusive da conta de Itaipu e ao mesmo tempo interessada no uso desse recurso tem claramente um conflito de interesse certamente para a Eletrobras não deve ser fácil num caso como esse definir se está com o chapéu da controladora da Cego ou se está com o chapéu da gestora do fundo no caso da conta de comercialização de Itaipu porque certamente como gestora da conta do fundo talvez ela se posicionasse de uma forma até contrária à repactuação porque certamente para a conta do fundo não é benéfica essa repactuação evidentemente que para a Cego é benéfico e também a própria administração pública de modo geral porque para mim e eu concordo com a consideração feita pelo representante do sindicato que quando a lei autorizou a ANEL a ANUIR ela claramente no meu modo de ver deixa o poder discricionário da ANEL analisar a questão e verificar se comutativa essa repactuação se ela atende o interesse público se ela atende princípios da administração então o ato evidentemente tem que estar muito bem fundamentado e sustentado então quando nós temos aqui a ANEL que é assessorada juridicamente pela Procuradoria Federal junto à ANEL e como a competência é exclusiva da ANEL conferida pela lei certamente ninguém que eu conheça na instrução processual da ANEL que é quem tem a responsabilidade de decidir demandou quer seja da consultoria jurídica do Ministério quer seja da assessoria econômica do Ministério de Minas e Energia quer seja do Tesouro qualquer opinativo sobre o assunto então é desnecessário esse opinativo esse ANEL entender necessário ela demanda então eu não entendo esse voluntariarismo de opinar sobre um processo que não foi demandado por quem tem o papel de decidir então tem aqui no meu modo de ver um problema de instrução que em grande medida está de fato resolvida pelo encaminhamento que propõe o relator mas a própria Eletrobras é que deveria como administradora da conta de Itaipu analisar o mérito do pedido de repactuação e submeter esse pedido já analisado por ela e opinado por ela a ANEL mas enfim isso é talvez não seja o mais relevante aí tem a outra linha de raciocínio que eu tenho sinceramente tem muitas dúvidas com relação a isso primeiro o caso semate é similar mas não é igual tem diferenças importantes e segundo o mérito da questão quer dizer se a lei diz que a ANEL está autorizada a anuir e diz lá uma condição que precisa ser atendida mas eu entendo que ela não é exaustiva a ANEL precisa analisar o mérito diferente quando o comando legal coloca e por exemplo o presidente da CEL o doutor Silval mencionou o fato de que a CEL ficou por um longo período com as suas tarifas congeladas aí sim tem um comando legal que diz a ANEL não pode fazer o processo tarifário ordinário se a empresa estiver inadimplente com certas obrigações então a ANEL não tem discricionariedade nenhuma tem só que aferir se está inadimplente e está inadimplente ela não pode fazer o processo tarifário não é fica a critério a ANEL está autorizada a analisar e indeferir ou não ela não pode fazer então eu acho que com uma agência reguladora entendo que realmente a autonomia decisória que se espera de uma agência reguladora ela tem que ter essa prerrogativa e eu entendo que a lei confere isso diferente da interpretação que foi empregada de que é uma coisa vinculada vinculada a análise e ela manifestar mas quem tem a possibilidade autorização de ANUIR tem certamente a prerrogativa também de não ANUIR se entender que não é adequado então eu tenho realmente algumas dúvidas com relação ao mérito da questão que foi aqui analisada e de fato é um voto exaustivo certamente muito bem feito parabéns ao relator mas eu discordo de alguns pontos e vou precisar certamente me debruçar um pouco mais sobre essa questão bem eu vou fazer um comentário também sem querer aqui ser exaustivo dado que o diretor geral já sinalizou a possibilidade de um pedido de vista mas voto bastante bem elaborado André parabéns eu tenho talvez uma posição um pouco intermediária eu concordo com o diretor geral no sentido de que não é vinculante a necessidade de anuência me parece que a única cláusula que vincula aí acompanhando um pouco o André é a questão da taxa de câmbio porque aí se o cara se as partes solicitam aquela taxa de câmbio e ela está prevista na lei então seria um direito dele solicitar e o que caberia a análise do caso concreto seria a existência ou não de benefício ao serviço de distribuição me parece que é o nosso entendimento de que a procuradoria tanto a Junto Anel quanto a Advocacia Geral da União são órgãos consultivos então eles emitem um parecer opinativo e a nós como diretoria colegiada cabe a interpretação final da legalidade no caso eu acho aí é um entendimento pessoal meu que o que se deve analisar é sim o benefício ao serviço de distribuição como um todo mas no caso concreto é preciso entender que a CELGD também faz parte do todo então se a CELGD tem uma repactuação que reduz a quantidade de pagamento em reais o efeito sobre os demais pagantes é exatamente o mesmo então um anula o outro o saldo aí é zero então é preciso verificar se existe algum ganho indireto associado com isso quais os ganhos indiretos que seriam possíveis primeiro tem um efeito agregação na CELGD o volume está todo concentrado nela e no resto do setor está pulverizado então o fato de ter uma dívida grande repactuada favorece o fluxo de caixa da empresa isso parece que nem a SFF nega e me parece que também faz parte do fundamento dado na SEMAT aí sim é uma coincidência então esse fluxo de caixa melhor ele permite aporte de investimento mas principalmente ele melhora o valor da empresa e o valor da empresa tanto no sentido de se quiser ou não destatizar que é algo que não está no mérito aqui e também concordo com a posição do representante do sindicato não cabe a ANEL isso é estranho o ANEL o que vai ocorrer no futuro se isso vai ser destatizado ou não não é agora que se discute mas facilita o valor da empresa no caso disso mas também melhora o valor da empresa no caso dos atuais acionistas quererem depositar fazer um aporte de capital porque o fluxo de caixa previsto já começa a dar algum valor então melhora e permite que haja aporte capital então me parece que os elementos da soma é sim positiva para o setor o setor como um todo então me parece aqui é claro que não é exaustivo quero aguardar os comentários que depois virão no possível voto visto mas pelo que eu conheço dos autos hoje me parece que está demonstrado sim o benefício para o setor elétrico como um todo no saldo líquido é claro que há um efeito distributivo mas toda ou qualquer repactuação tem um efeito distributivo então isso é inerente a possibilidade de repactuar é inerente a existência de um efeito distributivo então estava previsto na legislação foi aprovado pelo congresso faço só um reparo aqui me parece que não foi objeto de medida provisória mas isso foi uma emenda no projeto de lei de conversão então aqueles requisitos de urgência quem fez esse juízo foi o legislativo não foi o poder executivo e aí eu não sei se não sei se isso se adequa ou se as restrições são só tratadas do mesmo tema mas de uma maneira geral eu acredito que aqui está demonstrado um benefício agregado positivo ainda que seja potencial mas é exatamente o que a lei estabelece quero fazer só um esclarecimento diante da que colocou o diretor geral o diretor Tiago eu não estou colocando no voto que a anuência é vinculada nem assim entendo o que eu defendo é que a análise ela se limita apenas aos critérios impostos pela lei e não que é o fato de ter a lei a ANEL está vinculada a ANUI mas nós estamos vinculados nós estamos presos a analisar de acordo com os requisitos pela lei posta e que a questão do dólar não é um ponto que está para ser analisado já foi posto pela lei e nesse ponto eu quero também concordar esse ponto de fato a lei inseriu essa referência que deve ser usada para conversão e aqui portanto aí é mérito mesmo eu acho que isso é um dos pontos que eu quero aprofundar na verdade uma coisa é você ter uma dívida e repactuar da agora para frente é como nós fizemos uma discussão bastante intensa tem a mesma lógica no tal GSF uma coisa é você dizer olha da agora para frente eu vou contratar um seguro e pode ter um risco de variação do dólar para mais ou para menos portanto eu estou repactuando tem um risco envolvido e tem um prêmio envolvido outra coisa é você repactuar o sinistro bem já sinistrado quer dizer nesse caso aqui é claro que eu não posso mudar a taxa volto a dizer isso eu concordo mas faz parte da análise do processo porque a lei ao dizer que volta lá no dia no primeiro dia parece 2015 ela então está dizendo que um passivo hoje já caracterizado da SELG deixa de ser da SELG e passa a ser do conjunto dos agentes que comercializam que recebe lá o efeito da conta comercializadora de Itaipu ou seja você está transferindo um passivo de uma empresa para um conjunto de outros afetados então é claro que de novo eu não estou com isso defendendo que eu possa mudar nessa taxa de comercialização não posso mas ela faz parte da análise que tem que ser feita para verificar se essa operação é comutativa ela é equilibrada ela atende o interesse global e não porque não há dúvida nenhuma de novo eu não tenho a menor dúvida de que para a SELG é altamente interessante e certamente quando isso foi pensado foi exatamente para melhorar a condição de endividamento da SELG via de consequência é melhorar a condição da privatização como aqui foi dito isso não estou dizendo está dito nos autos e nas próprias análises de quem propôs essa alternativa e via de consequência melhorar o valor de venda portanto o benefício direto certamente é para os acionistas isso eu não tenho a menor dúvida é para a SELG via de maneira indireta para os acionistas para os consumidores eu tenho dúvida para os consumidores o consumidor já pagou essa tarifa que foi à época pelo dólar inclusive é um item de parcela A na época a própria SELG concordando com o doutor SIRVAL que a SELG de fato tem um longo histórico que vem degradando a sua condição econômica financeira certamente a gestão da SELG ao longo desse período é que contribuiu para isso agora o consumidor pagou naquela época a tarifa de Itaipu e a SELG não repassou para a conta comercializadora portanto ela se apropriou de algo que ela inclusive naquela época e essa foi uma das razões que ela não teve acesso ao processo tarifário então certamente o consumidor ao repactuar agora o consumidor pode ter eu não estou dizendo que não tem o consumidor da SELG um benefício indireto mas não via tarifa porque a tarifa já foi coberta mas enfim eu não quero aqui também dado até o adiantado da hora não quero percorrer o exaustivo e de fato profundo voto do diretor André farei isso certamente oportunamente e Romeu muito boa sua analogia mas eu faria uma outra comparando essa proposta aqueles programas que são adotados tanto pelo governo federal estadual ou municipal para pagamento de tributos por empresa é comum as empresas ficarem devedoras de tributos estaduais ou federais ou seja esses recursos entrariam no tesouro do estado ou do governo federal e iam propiciar o desenvolvimento da política pública dos governos entretanto para haver um estímulo ao pagamento e arrecadação de recursos esses governos costumam lançar programas de arrecadação dando condições diferenciadas ou seja dando descontos nas dívidas dando parcelamentos então a analogia que eu faço iria nesse sentido acho que ela fica muito moldada a lei que permite essa repactuação da dívida de Itaipu nesses casos né doutor André sempre de uma forma isonômica para todo mundo né aqui é para os casos das empresas no PND tá bom ok então acho que vencida a etapa de discussão e votação bem então apesar de não não entender não acompanhar o parecer da procuradoria que foi acatado o parecer da juventude que foi acatado pelo relator em relação a análise do benefício o efeito concreto da minha análise dos autos condiz com o dispositivo do diretor André porque entendo haver sim um salto positivo para o setor como um todo então eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator eu peço vista do processo bem nós vamos então interromper a reunião e retornaremos às 14h30 pode ser 15 horas 15 horas então e como combinado e como combinado retomaremos com o processo de bandeiras não é isso? ok e como combinado é isso? ok é isso? ok